O que é um homem que aos 34 anos não sabe o que quer? É uma desgraça. É um vadio. Anda a deitar-te. Tens coisas a mais nessa cabeça. Tu és quem me aguenta. És o meu pilar. Faz um bicho de sete cabeças de qualquer coisa. Sinto-me muito sozinho. Parece que nunca mais vou vender o que quer que seja. Tens um emprego? Eu tenho um emprego. Não é aquilo que dizes, mas a maneira como dizes. O que importa é a personalidade. Oliver, sempre gostou muito dele. Deixas-me falar. Grite com a mãe. Eu estava a falar, ou não estava? Eu não gosto que ande sempre a gritar com a mãe. Estás a tomar conta cada casa? Não estejas sempre a defender. Pare de gritar com a mãe! Eu estou com a mãe. Eu estou com a mãe.